O Maranhão tinha a menor quantidade de policiais por habitantes no Brasil. Uma realidade triste, que já começou a mudar. Desde 2015, estão sendo nomeados 2.500 novos policiais militares, além de bombeiros e policiais civis. Hoje já temos o maior efetivo da história de nosso estado. E mais de 570 novas viaturas e motos já foram entregues. E isso já se reflete na queda de homicídios em todo o estado. É mais segurança nas ruas do Maranhão. É o governo de todos nós, fazendo um pacto com a paz. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.